A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só arrumar um pro jogar Sano Kiko Ó, acabei contra as Jerezias Botou o spread ali Falhou comigo O Ninho está ligado Botou com os dois fatos Botou o spread, wall to all Wall to all Falou ali no final do combo O Ninho está no Berenice Cabe no Drive O Ninho está no S3 Botou o Banal Banal, o Rei de Drive, muito claro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo pode acontecer Uma match maravilhosa que o Ninho GG partiu pra cima acertou o round Olha só o combo do GG Mostrando que nem pra ficar A CIDADE NO BRASIL Acertou o load Olha o caget Olha só o combo do Jeremias 3x0 rápido no terceiro round. 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 Aí, será? Drocou. O Jireniz tá jogando muito bom. Ele é muito rápido. Cadê baixo 4x3. Vou pra parede. Botou o Luzinho. Baixo 4x3 de novo. O S3 cadê na pressão. Recupera 2x2. Round decidido. O Cabeira precisa ganhar pra levar pro terceiro da luta. Jireniz vai do Jireniz 3. Vai do Jireniz. Vou pra parede. Drocou de novo como Jireniz. CD3. CD3 calcou o Rit com o outro. Trocou a gente ganhou as 4x3 de novo. Boteu o Bandão pegou em calça. Vai botar o combo. Vou pra parede. Splash. Mais fácil. Vem na TEP. Boa Jireniz. Vou agarrar o Aninho. Conseguiu sair o KB. Tentou ganhar pro 3x3. Tá no rei de KB. Tá no rei de KB. Dropou o combo. Bandão de novo. Dropou. O Jireniz. Um show de falha de ambos os lados. Jireniz consegue aproveitar a luta 2. O Jireniz.